O romance se passa na cidade de Verona. Não sei. Se a gente tem alma pura, se passar embaixo, se ele cair, é porque tem alma pura. É. Ai, meu Deus, cai. Ah, que saco. Deixa você, eu nunca mais vou passar aqui debaixo também. Saco. É isso. Que coisa linda, velho. Olha isso. Nossa. Em choque. Há um carinha ali em cima também, estátua. Então aqui é para subir lá. É uma tumba, cara. Olha o tamanho dessa trinca. Tem um corpo ali. É. Quer dizer, um osso. A família. A família. Nossa. Acho que tem a história ali. Vamos ver. Que medo. Olha que legal. Porto Le Mercato Vecchio e Castelo San Pietro. Tamanho dessa luminária. Falta esses ainda? Só. Um italiano. Um cemitério mais lindo que eu já vi. Um cemitério mais lindo que eu já vi. Olha esses detalhes. Olha isso. Que lindo. Um cemitério mais lindo que eu já vi. Nossa. É 24. E aperta o botão lá. É esse aqui? É. Devolveu o troco mesmo aqui. Chique. Termina de tomar, joga onde? Ali. Detalhes, detalhes, detalhes. Tem um poço ali, mas está fechado. Esperamos que seja de jogar cartinha, mas acho que não é não. Nossa. Olha aqui. Que top. Que massa. Nossa. Que legal. Ruínas. É um poço de nada. É um poço de nada. É um poço de nada. É um poço. Começa a ficar bonito assim de tarde, né? Porque é 6 horas. A câmera não vai pegar por causa desse sol aí, mas está muito... Que coisa linda. É um poço de nada. Eu achei que era mercado. Era o mercado? Nossa, que bonito aqui, né? Que coisa linda Se eu tivesse um euro pra gastar com isso Ia ser com isso daqui Não tem um negócio falando Você tá chegando, não sei no que Castelo na frente e a ponte ali também Ah, eu tô vendo a ponte daqui Nossa, que delícia Ah, a ponte é lá na frente Caramba Há um pato lá Do nada A ponte E o castelo Aqui tudo é assim Tudo muito... E a luz não tá piscando, tá? Aqui na câmera, no vídeo fica desse jeito Mas tudo é muito assim Esbelto Lindo Parte de queijo E pensa num cheiro de chulé que tem aqui Vai comprar, gata? Ah, vai comprar coca Nossa Que cheirinho de chulé Mas a gente sabe o que é queijo Que delícia Muito lindo Tudo muito Vontade de comer Olha o que é queijo, gente Todo tipo de queijo Lindo demais Desce aqui Desce aqui Desce aqui Olha o queijo Aí ... Tchau Tudo Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por Castelinho Acho que tem que subir aqui Aonde? Subindo ali? Tá Tá Vamos pro Castelinho Tudo muito pequenininho, né? Ai que lindo Gente, diferente Nunca tinha visto Maravilhoso Dá mais um aqui Que o pessoal anda com muito cachorro na rua Deixa eu falar em inglês ainda aí, ó Toffer bag Hum Vamos ver É só com cartão mesmo? Não, dá pra comprar com dinheiro e com coisa É tipo um bondinho que a gente vai subir? Nossa Ele tá aqui, ó Que legal Mas vai subir com isso daqui Eita Entramos Entramos E aí você vai ficar Tá Ah, tem que comer de perto E aí Que legal É E aí A A E aí E aí E aí Olha uma pracinha, que legal Gente, não sei o que é calor Nossa Nossa Que lindo, véi E pode caminhar em tudo Nossa, o castelo tá fechado Porém, tem como caminhar em volta Aí já tem aqui um Uma coisinha de bebida Uma lanchonetinha Olha só, tá fechado, que legal Meu Deus do céu Olha o casal aqui Um dia vai ser eu, você vai ver Ah, mas você vai ver Nossa, que lindo Que coisa mais linda desse mundo Tem um mirante aqui Quem quiser olhar Antes de ir embora e encerrar o dia Eu preciso, né, naquela ponta ali Pra ver o que tem ali Tinha um pessoal ali Eu sei que tem um mirante E o castelo, né A ponta do castelo tá pra cá Ah não, lá é outro castelo As ruínas lá Ou o castelo vai ter lá Não, lá é outra coisa Aqui é a cidade Coisa linda Por exemplo, tem um motivo Que quando toghi Cioè, dado que finisce E a didática ali Tanto que fizeram Em massa Tanto que funciona Tanto que funciona Tanto que funciona Crola a oferta E a ponte Foi isso, gente Então Esperar aqui o bondinho Esperar que vocês tenham gostado Se não gostou, porra E é isso Até o próximo vídeo Estamos exaustos Literalmente Ai, gente, que bom Deixa eu virar aqui O sol torano Tá torano, não Será que fica aqui? Como é que fica aqui? Tchau 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 Tchau